olá meus queridíssimos amigos sejam todos bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês então hoje a gente vai falar um pouquinho em algumas distribuições embora só tem um deb aqui pra mostrar mas vou passar o comando é como descobrir se tem um pacote no seu linux ou não tem um pacote disponível para você baixar né o que mais acontece você quer baixar um programa e aí cari cara tem que estar lá e cara deixa uma olhadinha que se tem o pacote ou não vou começar com o deb e ubuntu e depois vou passar para outras distribuições está como o linux você pode fazer a mesma coisa diversas vezes né essa função também tem então tem primeiro aqui é pt menos que ele chinando vlc tá então é que esse comando aqui é pt menos que ele este ele vai mostrar aqui pra gente os pacotes nano e vlc se eles estão disponíveis é pra gente né pra gente dar uma olhada moto opção a gente está pt sanchi vlc tá ele vai mostrar que todos os pacotes que tem vlc é no nome que começam com vlc na verdade tá outra maneira você pode usar o pt cache search por exemplo o pt cache search por exemplo nano grepe nano tá ele vai mostrar aqui pra mim porque que eu tô dando esse grepe aqui porque senão ele vai mostrar um monte de nano que não tem nada a ver com nada né alguma coisa que tenha escrito nano no nome então preciso dar um esse acento aqui para descobrir quais são os pacotes que estão com o nome nano no nome tá e por último você também pode usar o comando apt cache pt cache policy vlc tá ele vai mostrar aqui pra mim é eu vou deixar todos os comandos aqui embaixo tá e mais um último que eu posso usar enfim tem várias maneiras de você esse aqui eu gostei mais ó package names porque é mais direto ó pt cache package names tá vendo eu vou usar vou começar a usar isso aqui ó vim por aí vai acho que é melhor também tem aptitude aptitude né pra quem usa aptitude eu nem sei se eu tenho aptitude tá lá tem então ele vai mostrar aqui pra mim é melhor de repente aptitude que ele mostra já tem um pacote instalado se não tá aqui por caso tá instalado ou esse aqui não tá instalado tá vamos passar para o red hat que eu não tem aqui isso tá embora não tem o red hat mas eu vou tacar o comando aqui que eu anotei aqui embaixo e um sush nano ok então esse comando aqui ele vai procurar no red hat 100 o s tá ou então em um lixo nano ok ele vai mostrar aqui pra gente dá uma ajeitadinha aqui na câmera que ela deu uma caídinha vamos lá fedora fedora usa um outro tipo de pacote que a gente vai ter que começar a se adaptar daqui a pouquinho vai virar que com fedora ele é a versão de teste do red hat de repente daqui a pouco o red hat vai começar a usar o dnf dnf tá que é o do fedora então ele vai dar o sush também mesma coisa também tem um dnf o lixo fpt sabe o que acontece o linux é muito estável as pessoas falam assim ah que cara que que a gente vai ter que inventar e já tem um que é bom aí eles vão falar assim ah não cara tem mais nada que fazer vou inventar o dnf tô brincando eu não sei ainda de repente eu gravo um vídeo aí explicando a diferença entre um e outro tá pra arquilinux você tem um pacman tá aqui menos ss que ele vai procurar aqui pra você tá todos os pacotes e também você tem um comando pkgfile que eu notei aqui ó ele também procura no pacman opensuse não sei se você conhece existe o zyper tá zyper zyper sush ftp ok e uma dica bônus é sempre bom bônus todo mundo gosta de bônus bônus tem um comando na maioria dos linux não sei se vocês conhecem chamada rures quem tem então na verdade que ele procura até interessante ele procura vários linux vários unix né tá vendo ele vai no freebsd vai no openbsd vai no vai no ubuntu vai não sei o que não sei que lá e ele mostra pra gente quem tem um pacote tal lá tá vendo ó até no mac o ubuntu tá é gentu fedora então ele vai procurar ali é quem tem quem tem aquele pacote ali tá você pode também usar a distribuição você pode usar assim por exemplo ó é qual o boto que tem isso aí tá rures menos de ubuntu vlc ele vai procurar ali dentro das distribuições ubuntu é o que que tem de vlc tá bom essa foi a dica de hoje se você gostou dá um joinha se não gostou no curso deixe seu comentário se inscreve no canal chama amigos sugerem tema e até amanhã valeu galera tchau tchau tchau